Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um Papo Reto nas eleições. É um prazer estar aqui com vocês. Não esquece já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, de você se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Isso é muito importante para a gente fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais e chegar ao maior número de pessoas. Não esquece ainda de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e o seu comentário. E nesse Papo Reto de hoje a gente tem aqui o delegado Fernando Veloso, que tem uma experiência enorme na polícia, na área de segurança pública. Foi da CEAP no Rio de Janeiro e que agora está se lançando na política partidária com toda essa experiência. O Rio de Janeiro, eu acho que o Brasil todo, Fernando, precisa, que é na área de segurança pública, que é um problema que afeta todas as cidades brasileiras, sem dúvida, todos os cidadãos e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente. Queria a primeira pergunta abrir para você contar um pouquinho da sua história, de onde vem o Fernando e como você chegou aqui nas eleições de 2022 resolvendo ser candidato a deputado federal. Bom, prazer estar aqui com você. Valeu, Pedro. Prazer é meu. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. Te conheci rapidamente, dei uma pesquisada lá no Manual do Brasil, no Papo Reto nas tuas entrevistas e estou muito feliz de estar aqui pela tua linha de conduzir essa integração. Acho muito legal. Acho que a gente precisa muito disso. Por isso que faço assim com coração aberto. Acho que é legal essa informação que você faz. Eu acho que tem uma pegada aí muito legal, muito forte, que é essa coisa da política, da gente atrair as pessoas para a política. A gente teve acontecimentos nos últimos anos aí que fizeram de tudo para a gente se afastar da política. Mas a gente não é imune ao que acontece lá. Então, parabéns pela tua iniciativa, por você se dedicar a isso. E, bom, o Fernando Veloso veio de longe. O Fernando Veloso é filho de lavradores portugueses, sou de família portuguesa. Meus pais chegaram aqui no Brasil nos anos 50. A gente, eu desde muito cedo, desde 13, 14 anos de idade eu já trabalhava. Aos 16 eu já entrava na minha primeira sociedade num bar na zona sul do Rio. E aí foram 20 anos, 23 anos como empreendedor, pequenos negócios e tal, com muita luta, muita dificuldade. A gente vem de família de poucos recursos. Eu já morei numa comunidade, inclusive no Rio, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Muito pelo contrário, me orgulho em dizer isso. E nesse caminho eu acabei... As pessoas sempre perguntam assim, como é que você foi, como é que você virou delegado de polícia, né? Eu respondo sempre, olha, eu caí, eu tropecei e caí lá dentro. Não foi bem assim, evidentemente. Eu tive que estudar muito, tive que me dedicar a um concurso muito difícil. Tenho muito orgulho de dizer que eu fui o décimo colocado no meu concurso, no concurso do ano de 2001. Mas foi pela mão de amigos, assim, eu não tinha aquele sonho de ser policial, eu não tinha carrinho de polícia, eu não tinha amigo policial nenhum, eu não tinha parente nenhum policial, não tinha nada a ver com esse universo. Eu acho que eu tinha tanto receio dele quanto qualquer um de nós, né? Há 20 anos atrás a polícia ainda era bem pior do que ela é hoje. Ela não acolhia, acolhia menos as pessoas do que acolhe hoje. Então a gente tinha uma sensação que eu diria até que, infelizmente, natural de distanciamento. Mas acabou, pela mão de amigos, eu fui me dedicar a estudar, eu tinha negócios e tal, questões de família, eu achei que estava levando muita atenção. E eu falei assim, ah, eu gosto de aventura, eu gosto de desafio. Se souberem me provocar, eu vou. E se souberam me provocar, eu me dediquei a estudar. Passei alguns concursos à época, inclusive para técnico de judiciário do Tribunal de Justiça, dentre outros. Acabei escolhendo ser delegado de polícia. Então essa história começou há 20 anos. Passei por várias delegacias, fui delegado da Delegacia do Turismo. Acho que fiz um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito lá, um diferencial, porque a gente mudou a lógica de interação entre o turismo e o setor policial. E cheguei a ser subchefe operacional por três anos. Comandei a polícia enquanto a gente tinha aquele problema das manifestações, uma série de questões agravadas, talvez por conta da crise que já se avizinhava ali. A gente já não tinha recurso para pagar combustível das viaturas, para pagar fornecedores, como até papel para a delegacia, limpeza de ML. Enfim, a gente teve que superar esse momento. Depois acabei sendo subchefe, vindo a ser indicado para ser chefe da Polícia Civil. Fui chefe por outros três anos. E aí a gente tem uma série de questões que a gente pode falar sobre isso, se você puxar. Saindo da polícia, eu estava um tanto quanto saturado, seis anos na cúpula da polícia já. Então você imagina, é muito desgastante. Eu não consigo viver nada assim pela metade, eu me dedico intensamente, eu visto a camisa. E aí eu já estava com a polícia por aqui já. Precisava dar uma respirada. Acabei indo para a TV. Fui comentarista de segurança na TV por quase dois anos. Também foi uma experiência muito bacana. Eu pude ver um outro lado, uma outra forma de ver os problemas que tanto incomodam a gente, a sociedade como um todo. Problemas de transporte, segurança. Deu uma visão muito legal, ampliou muito a minha visão. Eu passei pelo Tribunal de Contas, criei um departamento, uma divisão de segurança institucional do Tribunal de Contas, do Estado, e acabei sendo o secretário de administração penitenciária. Fui convidado pelo governador no momento de uma crise imensa. Secretário, então, secretário preso. O sistema à beira de um colapso. Porque você sabe, a gente tem um mundo que é o nosso mundo. E tem um mundo à parte que é o sistema prisional. Eu acho que se a gente tiver oportunidade, eu quero falar um pouquinho dele contigo também, que eu acho importante as pessoas conhecerem. Porque, muito diferente do que muitos pensam, o que acontece dentro dos muros afeta as nossas vidas aqui fora. Mesmo que a gente não tenha parente preso, mesmo que a gente não trabalhe no sistema prisional, a gente leva as nossas vidas. Mas o que acontece lá impacta nas nossas vidas aqui fora. Então, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí fui secretário da SEAB por sete meses. A gente cumpriu a missão, como eu digo, ou melhor, como foi levantado há um tempo atrás num filme famoso aí, Missão Dada é Missão Cumprida. Então, a gente cumpriu a missão, eu coloquei a casa em ordem. E aí eu vim para a política, né? Aí o Pedro pergunta, o que você veio fazer na política? Como é que você veio para a política? Então, é uma política para mim... Comecei a minha fala falando desse distanciamento que a gente tem da polícia, né? Porque eu acho que, assim, eu, como todo mundo, eu tinha um receio de me aproximar da política porque a gente tem uma leitura negativa, né? Infelizmente. E tem um receio, né? Principalmente quando você tem um currículo. Eu tenho 43 anos de trabalho, Pedro. E meus pais não esperavam que o filho fosse chegar onde chegou, tendo saído de onde ele saiu. Então, a gente tem um receio de macular esse currículo. E você sabe que na política as coisas, às vezes, são distorcidas, manipuladas e tal. E eu te confesso que eu pensava mais em mim, na minha família, no meu nome, do que no interesse coletivo. Mas chega um determinado momento em que eu tinha oportunidade de aprender tanto, assim. Eu pude viajar, conheci modelos de segurança de outros estados, de outros países. Eu fui vice-presidente do Conselho de Chefes de Polícia por quase dois anos e meio, praticamente. Então, eu conheci as polícias do Brasil. Eu viajei, né? Então, isso me deu uma oportunidade de ter um conhecimento, assim, muito amplo. E aí chegou um momento que acho que a consciência pesou, né? E falou assim, pô, é covardia. Você pegar isso tudo e levar para o sofá, lá, botar o pijama e assistir série na Netflix, é covardia. Você tem que devolver isso de alguma maneira. Até porque eu tenho um filho de sete anos, né? O Joaquim é o amor da minha vida. Então, eu olho para ele, assim, eu falo, cara, um dia eu não vou estar aqui. Hoje ainda sou delegado, fui chefe da polícia há pouco, mas daqui a pouco eu não vou estar aqui. E quantos Joaquins que estão por aí, que precisam que a gente faça alguma coisa. Aí isso me tocou. Aí eu resolvi, falei assim, tá, de novo amigos me chamando. E eu acabei indo para essa aventura, que para mim é uma aventura, mas com algumas convicções muito fortes, assim, dentro de mim, Pedro, sabe? Eu sei que o sistema, ele é muito difícil, né? A gente não pode ignorar que o sistema, ele chega a ser até perverso, na realidade. Mas a gente não pode se furtar a participar dele. A gente, seja como um candidato, seja alguém que tem alguma experiência e quer fazer alguma coisa, seja como um eleitor. porque a gente definitivamente não está imune ao que acontece lá. Então, por mais que seja arriscado para quem tem um bom currículo, por mais que seja um desafio, porque a gente está cansado de ser frustrado com as expectativas que foram criadas ao longo dos anos. A gente teve governador preso, presidente preso, enfim, essas coisas. E o cidadão comum, o empresário, o trabalhador, ele tem a sua vida, ele tem que matar o seu leão de cada dia. Eu, como empresário, vivi isso 23 anos. Mas, infelizmente, se a gente virar as costas para essa história, isso vai afetar a gente e tem afetado a gente. Eu tenho uma... O Brasil é uma potência, você sabe disso. O Brasil tem condições de estar muito melhor do que ele está hoje. A nossa sociedade, a população, não precisaria estar passando por tudo que ela passa. Em grande parte, são questões internacionais. São questões... Nós somos uma nação muito jovem, nós temos pouco mais de 500 anos. Mas, em grande parte, foram erros, foram questões, foram decisões macro, decisões políticas que foram tomadas, não tendo como base o interesse coletivo, não levando integridade para a vida política. Eu acho que eu ouso dizer isso, acho que a minha história é uma história de integridade. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi, se eu me alonguei muito, se eu falei demais. Não, está perfeito. Pode falar à vontade, Fernando. Fernando, você, óbvio que você teve uma experiência como policial em um estado, que é um estado talvez do Brasil. Um dos maiores desafios, o Rio de Janeiro tem N problemas de segurança pública, como você colocou. Até a própria política, ela saiu das páginas da política no Rio de Janeiro e entrou nas páginas policiais de uma maneira muito rápida. Você tem cinco ex-juvenadores presos, você tem uma confusão total no cenário político do Rio. Você, como delegado, com essa experiência na área de segurança pública, o que você vê? Óbvio que é uma resposta até difícil, mas o que você vê? Uma visão à distância, que é o problema hoje da segurança pública do Rio, desse problema de corrupção, crime, tem entrado na política e hoje a gente está numa espiral da morte no Rio de Janeiro, que a gente praticamente não consegue sair. O que você acha que, do ponto de vista da segurança pública, poderia ser feito para efetivamente melhorar a vida das pessoas e a gente ter, obviamente, uma sensação melhor de que a gente está vivendo num estado, que é o estado do Rio, não um estado corrupto, criminoso, mas um estado que está caminhando aí num trilho melhor? Bom, Pedro, eu acho que, primeiro, a gente, primeiro eu tenho que dizer para o pessoal que está acompanhando a gente, o seguinte, que tem jeito, tem solução, a gente pode melhorar isso, a gente tem como melhorar isso, agora também preciso dizer que não há uma solução mágica, não há uma medida que a gente tome que vá mudar de um dia para o outro. A gente já teve governador ao longo da história que foi eleito dizendo que ia resolver o problema da segurança em seis meses, a gente já teve governador dizendo que tiro na cabecinha resolvia, a gente já teve gente dizendo que se a gente abrir a porta das cadeias e botar todo mundo para fora e tratar todo mundo como vítima, a gente resolve. É claro que nada disso, isso tem uma pegada de conveniência política, mas não tem fundamento técnico nenhum. Acho que, dito isso, Pedro, eu acho assim, a gente vem, eu acho que a gente pode fazer se valer da experiência da área de saúde. A gente acabou de sair de uma pandemia, então é interessante a gente olhar para o lado e ver o que é feito e dar certo, não dar certo, apesar da saúde estar sendo algo de muitas críticas por conta dessas questões ideológicas. Mas na saúde, se a gente vai desenvolver algum remédio, alguma medicação, algum antídoto para alguma coisa, como é que o pessoal faz? Qual é a dinâmica da área de medicina? A gente vai testando. Então, determinada química que reage favoravelmente para combater uma patologia qualquer, a gente vai testando, aumenta a dose, diminui a dose, o tempo de exposição, a forma como ela é aplicada e essa experiência vai gerando uma memória e a gente vai guardando essa memória, vendo o que deu certo e o que deu errado e a gente vai fazendo diferente. A partir daí, depois de meses ou anos de estudo, a gente chega uma vacina, a gente chega uma cura, alguma coisa que minimize os impactos do câncer ou da AIDS, enfim. Na segurança, a gente não faz isso, Pedro. Na segurança, a gente insiste em adotar as mesmas medidas ano após ano. Então, alguém vem com um discurso mais enfático no sentido de que nós temos que ter mais lei e ordem e a gente tem que ter mais lei e ordem porque aquela pessoa diz isso e ela não fundamenta isso, ela não faz a sua sustentação com base em dados. É uma opinião, não, nós precisamos endurecer. Por outro lado, outras pessoas vêm e dizem, não, a gente precisa compreender melhor, a gente precisa ser mais garantista e também não dá argumento nenhum com base em dados. Aí a gente vai pensar assim, ah, mas, Peloso, na segurança pública tudo é muito subjetivo. Não, não é. A gente tem ciência na segurança pública também. A gente precisa se render e não participar desse debate tanto como nós vivemos fazendo com o fígado, mas mais com o cérebro. Então, se a gente for olhar para países como os Estados Unidos, nos anos 70, Nova Iorque era um inferno, né? As mortes em Nova Iorque aconteciam e a gente está falando de 40, 50 anos, isso é muito pouco tempo. O que eles fizeram que deu certo? Quais os estudos que foram desenvolvidos lá, tanto no trabalho de prevenção, quanto no trabalho de enfrentamento, quanto no trabalho de reintegração do preso? O que foi feito? Os estudos que foram desenvolvidos foram acompanhados ali durante 10, 20 anos e os resultados indicaram que alguma coisa dava mais certo que outra. A gente não consegue fazer isso, a gente se deixa levar muito pela emoção. Então, acho que quando você, com o teu canal, com a influência que você tem, a gente começa a abrir essa conversa para colocar em xeque algumas convicções que são formadas com base meramente numa opinião, numa força de uma retórica, eu acho que a gente já está começando a avançar. Bom, mas para não ficar muito vago, para a gente começar a entrar, eu acho assim, nós temos hoje polícias que estão, vem sofrendo uma, elas vêm sendo desestruturadas ao longo dos anos, em especial as polícias judiciárias, as polícias de investigação. No Rio de Janeiro isso mudou há bem pouco tempo, a gente já começa a ouvir falar em investigação, em trabalho de inteligência, isso não acontecia. Enquanto eu estava na polícia, era muito difícil a gente conseguir emplacar um discurso desse. Na realidade, todo mundo queria uma viatura policial na rua, na esquina da sua casa, do seu trabalho. Então, a gente já começou a mudar um pouco. Isso pode não parecer nada, mas já é alguma coisa. Porque sem investigação, sem inteligência, na atuação policial, a gente não consegue avançar. Bem pouco tempo atrás, a gente acabou de passar pelo episódio das UPPs, que todo mundo criou uma expectativa e a gente estava fazendo algo de fato que era estruturante para a gente mudar a história da segurança pública e ela sucumbiu. Por que ela sucumbiu? Por diferentes motivos. A gente não vai... Vamos se debruçar aqui agora sobre isso, daria um programa para falar só sobre o UPP, mas um dos motivos que certamente contribuíram para o fracasso das UPPs foi o fato da polícia judiciária ter sido praticamente alijada desse processo. A dinâmica ali era de empreender o policiamento ostensivo e deixar de lado, tanto que muito pouco investimento aconteceu na polícia judiciária. Fernando, só para as pessoas entenderem, desculpa de cortar, a polícia judiciária é uma polícia ligada à polícia civil que é ligada à parte de inteligência e investigação, isso que você chama de polícia judiciária, enquanto a polícia militar é a polícia ostensiva que vai para o confronto que as pessoas veem na rua. Só para não entender essa diferenciação dessa... Não, bem colocado. É porque quando eu falo polícia judiciária, eu estou incluindo as polícias civis dos estados e eu incluo também a polícia federal. Quando a gente fala de polícia ostensiva, a gente está falando das polícias militares dos estados e a gente pode estar falando da polícia rodoviária federal também, que é em âmbito federal. Nesse cenário, nessa fotografia que você ajudou bem a desenhar, Pedro, a gente tem também as guardas municipais, que têm um papel importantíssimo e estão aí buscando uma identidade. Mas ele também é um outro capítulo que, se a gente abrir, a gente não avança. Eu deixo a provocação aqui para um dia, ou se quem quiser depois falar sobre isso, a gente responde, não tem problema nenhum. Mas, assim, tem medidas que são impactantes e a gente pode começar a obter um resultado e esse resultado não é a longo prazo. Então, eu vou te dar... Vou fazer um breve retrato do ciclo que a gente vem enfrentando nos últimos anos, em especial no Rio de Janeiro. A característica é muito própria, o Rio, porque tem essa disputa entre facções. O que não acontece em São Paulo? São Paulo tem tanto crime ou mais crime. O roubo a transeunte em São Paulo é pior do que o roubo a transeunte no Rio. Só que a gente sabe disso pelos números, proporcionalmente, inclusive. Mas o que acontece é que a gente não tem a disputa de poder, principalmente para a dominação de território, que a gente tem no Rio, a gente não tem em São Paulo. Então, isso faz com que as pessoas vejam muito menos fuzis e armas sendo ostentadas para cá e para lá. Então, isso é uma característica que é um diferencial. O Rio de Janeiro também tem uma outra característica que o diferencia de outros estados, que foi no Rio o embrião das facções criminosas, das organizações criminosas que estão no centro desse problema. A gente tem a delinquência no crime, a gente tem aquelas pessoas que entram para a vida do crime por um motivo ou outro, são vários, a gente teria que fazer um estudo aqui muito amplo. Mas a gente tem uma influência que, a meu ver, é a que nós precisamos combater, é a primeira, que é a influência, que é a violência que decorre da ação das organizações criminosas. Elas se alimentam dessa violência, elas precisam dessa violência para manter o seu poderio, seja na dominação de território, seja arrecadando recursos para fazer corrupção e tudo mais. E nesse cenário, Pedro, nós temos um elemento aí que é, ele tem sido desprezado, ele tem sido ignorado há muito tempo e ele, dessa forma, a gente está conspirando contra a segurança das ruas, é o sistema penitenciário. Então, como eu te disse, eu fui durante sete meses, eu fui o gestor de todo o sistema prisional do Rio de Janeiro, são 52 unidades, hoje o Rio tem 43 mil presos, já teve 54. E, resumidamente, para a gente não se alongar e evoluir em outras pautas, resumidamente assim, hoje a cadeia no Rio e no Brasil, ou melhor dizendo, eu falei das facções, o Rio exportou para os outros estados esse modelo de facção. Hoje o Brasil tem mais de 80 facções, então a gente tem isso no Ceará, em Mato Grosso do Sul, a gente tem facção em tudo que é lugar. Esse modelo surgiu no Rio de Janeiro e surgiu dentro de uma unidade prisional. Eu não gosto de falar o nome de, eu não faço marketing para bandido, então eu não falo o nome de facção, mas todo mundo sabe como é que a facção surgiu, surgiu dentro da cadeia, só que esse modelo já foi exportado e esse problema já é um problema nacional. Então, hoje a gente já tem mais de 80 facções espalhadas pelo Brasil. Então, quando a gente tem um dos pilares importantíssimos para a segurança pública, nós temos a ação das polícias, seja ela de investigação ou de repressão ou de prevenção nas ruas com o patrulhamento, que é a polícia militar, seja o sistema judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e o papel que a advocacia exerce, que é importantíssimo, mas a gente tem um desses pilares que é o sistema prisional, que para todos nós, talvez grande parte dos que estão ouvindo a gente aqui, que vão acompanhar a gente, eles vão pensar assim, ah, mas para mim já está resolvido, a polícia pegou, capturou, botou o gemo, o juiz mandou botar lá dentro, está resolvido, ele não vai me roubar mais, eu não vou ser mais vítima daquela pessoa. Esse é um engano que a gente vem cometendo e a gente precisa rever essa avaliação no seguinte sentido, um retrato muito resumido das cadeias hoje, eu diria para você que o centro do poder das organizações criminosas está dentro da prisão, a maior parte dos criminosos está toda preso, os cabeças, eles estão todos presos, muito poucos estão soltos, pelo menos no Rio de Janeiro, então ao longo dos anos a polícia foi fazendo um investimento muito forte para prender os cabeças e eles foram sendo presos, então a gente mandou preso para presídio federal, enfim, é um movimento de mais de duas décadas, então hoje essas cabeças estão presos, quem está na rua? São os tomadas de decisão ali de nível médio para baixo, mesmo assim essas organizações não foram enfraquecidas, nós não conseguimos manter essas pessoas presas e neutralizar o negócio que elas administram do lado de fora e é esse negócio, porque a criminalidade, Pedro, de uma grande metrópole, ela é comum em todo lugar, você viaja, você sabe, a gente vai a Madrid, a Lisboa, a Berlim, a qualquer lugar a gente vai ter criminalidade, se a pessoa der bobeira com uma mala ou com um telefone... É uma carteira no metrô, você vai ser pego. O que eu acho que acontece no Rio, Fernando, e talvez no Brasil como um todo, é o que você falou, acho que esse embate, esse confronto entre facções é que talvez nos dê a sensação dessa insegurança maior da gente ter nas cidades brasileiras do que em outras cidades. Agora, uma pergunta que eu te faço é a seguinte, até eu sou muito pouco conhecedor da segurança pública, da técnica da segurança pública e acredito que a maioria das pessoas estão nos assistindo aqui também. Qual é o nível de complexidade e de expertise, vamos dizer assim, empresarial que essas cabeças que você fala, essas facções têm dentro do comércio, do traço de drogas, do roubo de celular e por aí vai? Qual é o nível dessa complexidade? É muito alto? É médio? É baixo? Como é que a gente pode medir isso de alguma forma? Olha, eu diria, eu faria uma leitura por um outro filtro. Ao invés da complexidade, eu diria que não são empresários bem-sucedidos, não são empresários do público bem-sucedidos, não, jamais, não são. A questão é que eles têm o ambiente para que eles continuem fazendo, desenvolvendo as suas atividades, é muito favorável. Vou te explicar agora. A cadeia é um grande centro de recrutação de mão de obra das organizações criminosas. A gente tem, em linhas gerais, a gente tem jovens entre 18, 19 a 29 anos. Esse é o grosso da população carcerária. São garotos que cometeram crime, que estão presos, mereceram estar presos, foram colocados lá pelo sistema judicial e, quando eles chegam dentro de uma cadeia, uma cadeia é um lugar em que, se você acordar vivo, é uma vitória. Se você mantiver a tua integridade física, é uma vitória, porque o Estado te coloca lá, mas ele não te assegura a dignidade que você tem que ter. Longe disso. Não se consegue fazer isso, até porque isso não é uma vontade de grande parte da população. Fernando, só um parêntese aqui. Desculpa te cortar de novo. Você sabe que foi uma das experiências mais impressionantes que eu tive na minha vida, foi visitar Bangu. É assim, é uma coisa deprimente o que as pessoas submetem, o que o Estado submete às pessoas, porque uma mãe, um pai, por mais que a gente tenha, até assim, do ponto de vista ideológico, talvez alguns, é que bandido bom é bandido preso, é bandido morto, mas o fato é que o direito, eu sou advogado, a sociedade e as leis nossas existem para serem cumpridas e as pessoas vão para a cadeia para cumprirem uma pena e se reintegrarem à sociedade. E quando você vai a Bangu, você vê aquela fila de gente entrando com comida, tendo que andar quilômetros, você chega no outro portão, você entra dentro das celas, daquele lugar que você vai visitar, os presos, você vê o nível de estrutura que tem a cadeia e realmente é muito impressionante e você pensa assim, né, cara, nem talvez o pior bandido, o cara não tem como estar aqui, porque isso aqui é quase, é melhor matar o sujeito do que colocar o sujeito numa estrutura tão degradada quanto essa, é uma coisa muito impressionante. Que bom que você fez essa intervenção, Pedro, porque aí eu posso explorar esse sentimento de você aí. Na realidade, é o pior bandido do mundo. A gente pode imaginar o que for, a gente pode achar que a gente precisa de uma pena de morte, de tortura, de prisão perpétua, vamos deixar essa discussão de lado, mas a família dele não foi condenada e não pode ser condenada junto com ele. E você citou aí, eu no sistema, isso me incomodou bastante, porque o que acontece, quando esses jovens são presos, eles desconectam de algo que é muito importante para a gente, que é uma estrutura, uma célula importantíssima para a gente ter segurança nas ruas, é a família. Eles são desconectados da família. Algumas famílias abandonam, mas muitas famílias, muitas mães principalmente, e os filhos, eles querem manter aquele vínculo porque é o pai, é o filho, é o irmão, enfim. É uma pessoa que cometeu um erro e eles tentam fazer isso e o Estado cria toda a dificuldade do mundo para isso. Quando nós fazemos isso, talvez inconscientemente, talvez achando que, vou usar um termo aqui muito ruim, muito chulo, mas me permitam, mas tem gente que diz, ah, é mulher de vagabundo, é mãe de vagabundo. Não, ela é mãe e mulher do cara que vai voltar a conviver com a gente nas ruas, amanhã ou depois. Então, a gente precisa que ela não abra mão desse cara, porque se ele desconectar completamente da família, ele vai conectar com alguma outra coisa. E o que ele vai conectar, Pedro? É com a facção que está lá dentro, que está oferecendo a proteção a ele, que está oferecendo a ele o que ele precisa, porque o Estado não tem como dar, porque se o filho dele precisa de uma cesta básica, se a mulher dele precisa de um remédio, o cara da facção vai dar isso para ele. Mas o preço é alto, ele vai cobrar esse preço. Então, quando esse cara sair um ano depois, dois anos depois, três anos depois, se alguém pegar ele pela mão, se alguém diz, ah, eu quero, vem cá trabalhar aqui, eu vou colocar aqui, ele talvez até tente, porque sofreu lá, talvez ele tenha sido tocado. Mas certamente alguém vai bater no homem e vai dizer assim, ei, peraí, você tem uma dívida aqui, lembra daquela história? A gente precisa que você dirija aqui, que você faça não sei o que e tal. E ou ele faz isso, ou ele vai ter que sumir com a família dele de onde ele mora, porque senão a retaliação vai vir e essa retaliação não está centrada nele, vem em toda a família. Então, quando você falou de família, eu achei muito interessante, eu quando estive na SEAP, eu criei um programa chamado Unifamília. Esse programa permitia com que as famílias visitassem os presos, principalmente comecei com crianças, com filhos de até 18 anos de idade, menores de idade só, para eles fazerem visitas virtuais aos pais ou mães que estavam presos. Tem mães lá, principalmente, que tem muita mulher. A gente deve ter em torno de 1.200 ou 1.400 mulheres presas. Esse número está aumentando muito por conta do envolvimento das mulheres, que é um outro capítulo que a gente pode falar. Mas, enfim, essas mulheres não viam os filhos há dois, três, quatro, cinco anos. E quando a gente promoveu esse encontro virtual, através de associações civis ou de representações religiosas, eles providenciavam lá a conexão para o filho estar lá e vigiavam para que ele não ficasse passando informação, alguma coisa nesse sentido. E a gente, pelo lado de dentro, colocava o preso ali naquele horário agendado e ele falava com o filho. Olha, isso teve um impacto, assim, muito forte. E eu sofri muita resistência quando quis fazer isso, porque achavam que a gente estava dando vida fácil para o bandido. Não, ele continua preso. O que a gente está fazendo é dizendo para a família, olha, não desconecta absolutamente desse cara, porque algum dia ele vai sair. Então, medidas como essa, tantas outras, e uma outra questão que eu acho que é bom a gente falar aqui, Pedro, aproveitar, que essa questão da relação do preso com a nossa vida, com o nosso dia-a-dia como cidadão comum, a gente, quando vê aqueles saidões ou saidinhas, ou a progressão de regime, né? O preso foi preso por um tempo, aí ele sai antes e tal, a gente fica indignado com isso. E eu acho que é natural que a gente fique indignado. Uma pessoa cometer um erro, a gente quer que ela fique o maior tempo possível presa. As pessoas ficam indignadas com essas questões e eu acho que a gente precisa, de novo, fazer uma leitura mais técnica e menos emotiva. É natural que o cidadão de bem se sinta indignado quando algum criminoso recebe algum tipo de benefício. Mas vamos deixar o fígado de lado e vamos pensar. Esse criminoso é o criminoso que vai voltar a conviver com a gente, mais dia menos dia, porque toda a cadeia, seja ela, a cadeia que for, para homem, para mulher, para preso da Lava Jato, seja o que for, toda ela tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. Então ele entra por uma e ele vai sair por outra algum dia, em mais tempo ou menos tempo. E a gente tem o preso e o preso. Não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. A gente tem aquele cara que é intimamente vinculado à ação de uma organização criminosa, ele tem um poder de decisão, ele é um cabeça, ele é alguém que tem um poder, que dificilmente ele vai abrir mão daquele poder para voltar a ser um trabalhador ganhando salário mínimo. Isso pode ser duro dizer, mas isso é verdade, isso é realidade, sem hipocrisia. E a gente tem uma legião, uma legião de pessoas que cometeram erros, mas que não sequer subiram naquela escala hierárquica do crime, e a gente coloca todo mundo junto. Dentro desse bolo que a gente faz, a gente também coloca junto aquelas pessoas que praticaram crimes com violência contra a pessoa, de crimes que foram praticados e não pressupõem violência contra a pessoa. A meu ver, nós precisamos muito construir um grande muro dentro do sistema prisional e, de um lado desse muro, a gente só vai colocar aqueles presos que pegaram em armas, que estupraram, que mataram, que deram tiro em policial, enfim, aqueles que decidiram já que eles vão usar a violência para fazer o crime. E tem um outro universo de presos que fazem, que são criminosos, que cometem crimes, mas que fazem golpes, que furtam, que cometem crimes pela internet, que cometem crimes tributários, inclusive, que são criminosos e merecem ser reprimidos, de alguma maneira, ficar presos, a pena que for. Mas a gente não pode misturar esses caras. Hoje a gente mistura eles, Pedro. E a gente mistura, e quando vem essa questão da leitura, que é uma leitura de gestão do sistema, que precisa, de fato, progressão de regime, porque você tem que dizer, tem que indicar para o ser humano que ele tem alguma coisa que vale a pena ele se comportar lá dentro, porque senão é um inferno, ninguém consegue administrar aquilo. Uma coisa é você dizer isso para quem não cometeu violência, e outra é para quem cometeu violência. Hoje a gente faz essa confusão. O sistema judicial não consegue ter uma leitura pragmática, ele é um sistema burocrático. Então as leis vão sendo feitas, as nossas representações no parlamento vão fazendo as leis na medida que conseguem e tal, e trazem essas incongruências. Ou seja, a nossa legislação penal e processual penal não tem nada de pragmatismo. Ela não busca resultado nenhum, ela busca atender um clamor. E se esse clamor é, vamos aumentar a pena, aí a gente trabalha e aumenta a pena. Eu poderia falar contigo aqui de questões como maioridade penal, de liberação do uso da droga, e essa discussão, via de regra, com raras exceções, ela é impregnada com argumentos ou emocionais, ou de ideologia, mas que não tem a ver com o resultado. Se a gente começar a ter um olhar para o sistema criminal, que seja um olhar de resultado, no que vai dar resultado? Se nós formos discutir, vamos aumentar a pena para quem estupra. Aí, se eu disser para você, olha, eu acho que isso, eu vou ser massacrado. Como assim você não quer aumentar a pena para quem estupra? Não, a gente pode até discutir se a gente vai ter pena de morte para quem estupra. Não tem problema nenhum discutir isso. Mas qual o resultado efetivo que isso vai trazer para a gente? Considerando a realidade que nós temos hoje, considerando o cenário de violência contra mulheres, o atual patamar de legislação que nós já chegamos, que é o Maria da Penha, a gente precisa discutir com propriedade e não com emoção. Então, essas questões que envolvem o sistema prisional, elas estão, assim, anos-luz atrás do que a gente precisa estar. Então, o que o sistema prisional faz hoje, eu teria uma dezena de outras opiniões para te dar aqui, de sugestões, na realidade, bandeiras que eu defendo, que têm a ver com transformar esse sistema prisional em algo que dê retorno para a gente, que dê resultado. Porque, além disso, tem um aspecto econômico que é importantíssimo. O sistema prisional, ele é uma das pastas que mais consome recursos do Estado. Então, ele consome recursos que deixam de ir para a saúde, para a educação, para o transporte, para a infraestrutura, porque a gente não pode colocar a pessoa lá dentro e não dar comida para a pessoa. A gente não pode tratar da pessoa porque, se ele morrer na mão do Estado, o Estado ainda vai gastar mais ainda tendo que endenizar a família. Então, só para dar um número, nós gastamos por mês no Rio de Janeiro 12 milhões de reais só em alimentação, todos os meses. Isso considerando os 43 mil presos, já foram 54, e considerando que a qualidade da comida é péssima. Então, isso é só uma parte, tem muitas outras. Então, esse custo, ele é um custo que a gente tem que ter, porque nós temos pessoas que erram, que têm que ser segregadas, mas a gente tem que ter esse custo dando algum retorno para a gente. Mas como é que ele pode dar algum retorno para a gente? Se a gente olhar para o sistema prisional, não só como um universo de problemas, mas como um universo de potencial. Então, vou te dizer uma coisa, é uma frase que eu tenho cunhado, fazendo uma provocação, é uma máxima que está aí há muitos anos, eu tenho colocado lá nas minhas redes o seguinte, preso bom é preso trabalhando. É uma provocação. Aí tem gente que briga comigo e diz assim, preso não é bom nunca. Aí eu digo assim, não, você está errado, porque ele preso, você está trabalhando para gerar imposto para sustentar ele, queira ou não. Você está trabalhando, está recolhendo imposto para sustentar ele lá. Ele é bom ou não no sentido de se tornar uma pessoa boa. Ele pode até vir a se tornar uma pessoa positiva para o sistema através do trabalho, mas ele é bom porque ele começa a gerar, a partir do momento que ele trabalha, ele começa a gerar riqueza, não só para ajudar a custear uma pasta que é caríssima, que toma recurso de outras pastas importantes, mas é um outro ponto que eu acho importantíssimo, que é o seguinte, Pedro, o nosso sistema é voltado muito para o autor. A gente fala sempre do criminoso, o nosso foco é o criminoso, a polícia procura o criminoso. A gente faz as leis, o emaranhado da legislação que a gente tem é voltado para o criminoso. Todas as regras que dizem o que tem que acontecer para o criminoso. E a gente tem muito pouco voltado para a vítima. Há um modelo de justiça chamado justiça restaurativa, não vou falar sobre ele, senão é um outro capítulo que a gente vai abrir também, mas ele tem esse modelo de justiça, ele traz, a essência dele é que a vontade da vítima, a fala da vítima tem poder. No nosso sistema, a fala da vítima ou a vontade da vítima é ignorada. Vou te dar um exemplo rapidinho. Se nós temos um caso de homicídio, e nós temos vários casos com rumor e com repercussão no Brasil inteiro, passam alguns anos e essas pessoas ficam presas. Mulheres, vítimas de violência, gravíssimas, passam alguns anos, os autores são identificados, são presos. Se você perguntar para o sistema judicial ou para o sistema criminal, foi feita a justiça? Foi. A regra foi cumprida. Quem cometeu o erro recebeu a resposta que está prevista na legislação. Se você perguntar para a vítima, é bem provável que ela diga não. Por quê? Porque a regra que o sistema criou, que nós criamos como nação, ela foi cumprida. Mas eu não me senti, eu não estou experimentando uma sensação de justiça, mas o que traria uma sensação de justiça? Não é justiçamento, é justiça para a vítima. Nós temos uma questão patrimonial envolvida aí. Então, se você tem, por exemplo, roubo de algum bem, de um celular, de um carro que é roubado, e duas horas depois, ou um dia depois, ele é recuperado, todo amassado, todo quebrado, o autor daquele roubo, ele vai ser preso, condenado, vai ficar preso lá, o tempo X que for. Esse carro é restituído à vítima. E ela que vai, se ela não tiver um seguro, ela vai pagar o sinistro, enfim, todo o desdobramento que tem a ver com o aspecto patrimonial é da vítima e o Estado não está nem aí para isso. Na melhor das hipóteses, ela pode mover, você é advogado, ela pode mover uma outra ação, mas imagina. É, muito difícil. Eu não conheço uma ação. Até porque, na maioria das vezes, as pessoas que cometem os crimes, elas não têm patrimônio para a gente poder sequestrar. Em cima dela. Em cima dela. Ela está escondida. E a gente pode levar isso, inclusive, para crimes letais. Porque se a gente tem um homicídio de um pai de família, e a gente tem um número de homicídios no Rio de Janeiro por ano, a gente tem uma média aí, gira em torno de 5, 6 mil pessoas vítimas de mortes violentas ao ano. Então, a gente tem muito pai de família, tem muito provedor, ou mulheres, que são as provedoras, que são mortas. Aquela família, aquelas crianças, aquela família tem o seu sustento comprometido. Nós esquecemos isso, ignoramos isso. E nós vamos para o autor, nós temos que dar uma resposta, ele tem que ficar preso. Fernando, eu vou, eu vou, vai, desculpa, eu vou concluir que eu vou pegar esses dois pontos que você colocou, que eu acho que são muito importantes. Entre, tanto a restituição, olhar pela vítima, quanto do preso trabalhando, ele, você está me dizendo que a gente tem, hoje, no sistema punitivo, né, e principalmente no legislativo, que a gente vai entrar até na questão da sua candidatura, a gente tem um olhar sempre querendo punir, né, então, olha, o legal é o cara que matou alguém, vou aumentar a pena desse cara para 100 anos, joga o cara no sistema prisional. O cara que foi pego com trafo de droga, não, agora não é mais 15 anos, é 40 anos, joga no sistema prisional. A gente vai inchando esse sistema de tal forma que isso gera custo e a gente vai criando ali uma fábrica de criminosos, né, porque o que você falou, o cara, tanto o cara que matou, estuprou, quanto o cara que foi pego roubando uma lata de leite, vai todo mundo para o mesmo balaio naquele sistema perverso ali dentro e aquelas pessoas vão se corrompendo. Então, você acha que o ponto, quer dizer, aí eu acho que o papel do legislativo, tanto estadual, aí eu queria te perguntar isso, se é estadual, se é federal, como é que fica essa divisão, né, dentro das nossas estruturas, é de olhar para o sistema carcerário, sendo essa fábrica de criminosos, tendo esses problemas, então, olha, esquece que você, não tem problema punir mais, vamos continuar dando essa resposta à população, mas vamos olhar aqui para o sistema carcerário com outro olhar, olhar para a vítima, olhar para o preso trabalhando e esse preso vai ser, vai conseguir sair daqui melhor do que entrou, porque como você falou, um dia ele vai sair. E como isso pode ser feito? É a aprovação de uma lei? É uma mudança de estrutura? Qual é a proposta que você acha, com toda a sua experiência, que pode trazer essa melhoria, né, para essa fábrica de criminosos que hoje é o sistema carcerário brasileiro? Bom, vamos lá, Pedro, a gente, é mais ou menos isso aí, é por aí mesmo, então, é a vítima com poder, né, e o preso trabalhando para reparar, ao menos minimizar a parte do dano. Como a gente pode fazer isso? Hoje a gente tem um sistema que conspira contra isso, é um sistema corrompido, absolutamente corrompido pela corrupção e o desinteresse do cidadão contribui para que isso continue assim. Então, só da gente fazer, colocar na nossa campanha, né, eu quero trazer luz a isso, eu quero dizer para o cidadão, se você não se preocupar com isso, a temperatura esquenta lá dentro, ela reflete aqui fora. Então, como a gente vai fazer? Vou dar alguns exemplos muito pontuais, mas isso é um conceito, então a gente pode abrir para muitas outras coisas. Vou dar um exemplo só para exemplificar. Então, nós temos hoje a construção de presídios, é um dinema, né, então a gente tem uma linha de pensamento que diz, não, a gente não tem mais que construir presídio nenhum, a gente não precisa mais de presídio, só que a gente tem presídios superlotados, nós somos, nós fomos condenados pelas Nações Unidas por conta da precariedade, da falta de dignidade, etc, etc, e o Brasil sofre com isso, isso é ruim para o Brasil, e por outro lado, a gente diz que tem uma outra linha dizendo, a gente tem que prender mais, a gente fica numa guerra de narrativa que não leva a gente a lugar nenhum, ou seja, a gente está nessa guerra de narrativa há décadas, ela só aumenta ou diminui de acordo com a força de um lado ou de outro ou com a equivalência deles, eu acho que isso, a gente tem que fugir disso, como a gente foge disso? Constituição de presídio, claro que a gente tem que construir mais unidades para que a gente possa prender aqueles que estão lá dentro de uma forma que a gente não contribua para que eles voltem piores, Então, a construção de uma área X, ela tem que estar vinculada a uma área para trabalho, então, se eu vou abrir 100 vagas, eu tenho que determinar uma área de X metros quadrados para uma atividade laboral, então, isso é uma vinculação, nós temos tido muito recurso, porque o governo federal, com a apreensão de dinheiro e de bens do tráfico de drogas, tem convertido isso, e esse recurso tem sido um recurso significativo que tem alimentado o sistema prisional, só que não há essa obrigatoriedade, a gente precisa impor isso, então, vamos construir presídios sim, porque quando a gente diz que a gente vai construir o presídio, mas junto ao presídio vai ter uma área para trabalho, a gente está sinalizando assim, eu não vou só prender, eu vou prender e vou começar a preparar aquela pessoa para ela ter uma chance de não cometer os mesmos erros que ela cometeu antes. Quando a gente começa, quando a gente cria uma legislação, que a lei de execução penal hoje, ela cria uma série de obrigações que é impossível para um gestor do sistema prisional cumprir, a gente tem que separar homens de mulheres, a gente tem que separar presos mais idosos e mais novos, a gente tem que separar por tipos de crime, preso definitivo, de preso provisório, presos que têm doenças, presos de minorias, enfim, são tantas divisões que é impossível conseguir cumprir isso tudo, a gente tem que, a gente não pode ignorar a divisão por facções, então, quando chegar lá na prática, o sistema, ele faz o que ele consegue fazer para não ter problema ele próprio. a regra principal é que a gente não separe, a gente não junte, melhor dizendo, os presos que podem se contaminar, então, para mim, é muito mais nocivo a gente misturar um garoto que pegou dinheiro para a milícia, que era o que ia lá buscar o dinheiro e levava para a milícia, quando a polícia, quando eu fiz várias investigações, em uma investigação você joga uma rede, o que vier, você puxa, aí vem o garoto que foi buscar o dinheiro no comerciante lá, e tem o cara, que é o cara, que é um guerreiro da milícia, ele consegue juntar lá 100, 200 homens armados para tomar um território, eu jogo, eu como delegado, eu jogo todo mundo na minha investigação, indicio todo mundo de formação de quadrilha e tudo mais que vier, e vai todo mundo junto preso, e o processo é o mesmo, porque o sistema raciocina assim, quando chega no sistema prisional não pode misturar aquele garoto com o cara do estelhanato, porque aquele garoto é da quadrilha, é da milícia, aí as caixinhas são incontáveis, então, para mim, é muito mais prejudicial a gente misturar esse garoto com o guerreiro da milícia, esse tem que ser separado mesmo, ficar ali, de preferência numa cela única, é o sistema de Mandela que dizem, uma cela é um homem, esse tem que ter uma cela sozinho, só para ele, para ele não influenciar mais ninguém, é muito pior você juntar esse garoto do que a gente juntar, por exemplo, um estelhanatário que é condenado de um estelhanatário que tem um preso provisório, então, o sistema diz, não pode juntar esses dois, então, a gente precisa ter uma legislação federal que tenha um olhar pragmático, um olhar de resultado, hoje, que acontece, as pessoas, os presos são levados, entram no Rio, Pedro, cerca de 120, 110 presos todos os dias, todos os dias entram 120, 110, 130, por aí, todo dia, saem 60, 70 todo dia, então, tem uma circulação muito grande, esse número continua aumentando, já já a gente chega aos 50 mil de novo, quando o preso chega na porta da cadeia, o policial penal pergunta para ele, de onde você é? aí ele diz lá, eu moro na comunidade tal, aí o cara pega um carimbo e carimba a testa dele, você pertence à facção tal, é o jeito que eu tenho, porque eu tenho uma unidade aqui para prender a facção X, a outra unidade que é a facção Y, e por aí vai. É como você faz a triagem, como dá. É a triagem, como dá para fazer, e mesmo assim não faz direito, mesmo assim não faz direito, mesmo assim é complicado, então, a gente precisa de uma legislação federal que tenha um olhar voltado para o que dá resultado, então, a meu ver, a gente tem que separar aquele preso que cometeu violência contra a pessoa, esse não pode ser misturado com ninguém, aquele que já pegou em arma, que já matou, que já cometeu uma violência, já estuprou, esse cara, ele já está, vamos dizer assim, contaminado, pode ser que dali a gente consiga aproveitar alguma coisa, pode, mas ele já está no outro viés. A gente tem uma questão, o tratamento do sistema prisional, ele tem que seguir a mesma linha, então, hoje, como eu ia te dizendo, essa questão da progressão do regime, nós precisamos de uma legislação que continue mantendo a lógica de buscar uma reintegração daqueles que é possível fazer, mas separar esses caras, ter um olhar diferente, então, para mim, Pedro, uma única regra que diga, os benefícios da progressão de regime e outros da lei de execução penal não se aplicam, não se aplicam àqueles que cometeram um crime com violência contra a pessoa, isso é um recado que é como o rastilho de pólvora, porque isso, dentro de uma lei dessa publicada, você pode ter certeza que o cara lá fora, ele vai pensar duas vezes em pegar a arma, talvez ele saia ainda para cometer o mesmo clima, mas ele vai falar assim, não arma não, porque arma o negócio fica muito complicado. E talvez seja melhor do que você aumentar a pena, porque vai cair na mesma progressão de pena e regressão no caso e no final ele vai ser solto, não importa se é 100 anos preso. Não vai levar a gente a lugar nenhum e essa questão da pena maior, se são 10 ou 20 ou 30 ou 50 anos, ninguém quer ficar preso um dia, ele vai porque ele acha que ele não vai ser preso, ele não vai achar, são só 10 anos, eu vou falar, não, ele não quer ficar preso nenhum dia. Então essa questão tem a ver com a eficiência da ação policial nas ruas e nós achamos que nós vamos substituir ou suplantar essa falta de eficiência, aumentando a pena, não, a gente suplanta essa falta de eficiência dotando as polícias dos instrumentos que elas precisam, que são super precários, a gente tem, só na Polícia Civil do Rio de Janeiro hoje, quando eu fui chefe da polícia, eu tinha pouco mais de 11 mil policiais, a polícia não tem, tem pouco mais de 8 mil policiais. Então assim, como é que a gente acha a Polícia Civil do Rio, num ano, ela tem cerca, tem quase um milhão de ocorrências que são apresentadas nos balcões das delegacias a cada ano. Então veio o Réveillon, zerou, até o final do ano vai ter mais um milhão. Um milhão. Em cinco anos são cinco milhões de novas demandas. Nessas demandas tem tudo, tem de tudo. É impossível administrar todo esse volume de demanda. A gente deixa uma grande parcela da sociedade desatendida. Eu me lembrei que agora que a gente falou de guarda municipal, só para a gente jogar mais uma pitada de provocação para quem está acompanhando a gente, as guardas municipais hoje a gente fica discutindo se elas devem ser armadas, se elas não devem ser armadas, o que elas devem fazer. O Supremo decidiu, o STJ decidiu recentemente que elas não têm, elas não podem fazer ação de polícia, que elas não podem abordar as pessoas, enfim. De novo, a gente continua numa discussão inócua que não vai dar para a gente em lugar nenhum. Nós temos hoje talvez seis em cada dez demandas que são apresentadas à Polícia Civil são demandas que não são de violência, são de pequenas questões que são o maior problema daquele cidadão. É alguém que lesionou, que causou um prejuízo ao seu patrimônio, é uma discussão com o vizinho que xingou, que está ameaçando, enfim, são coisas que, para o olhar da polícia, não chegam nem perto daquela complexidade de uma organização criminosa, desmantelar uma quadrilha de roubo de cargas, enfim. Só que aquilo é o que interessa ao cidadão. Na medida em que a polícia não atende aquela questão, aquele cidadão vai perdendo a confiança que ele tem na sua polícia. Então, ele deixa de legitimar a ação da sua polícia, mesmo que ela esteja fazendo mega operações, aparecendo nos noticiários e no Fantástico, mas para ele, ela não resolveu o problema que tinha que resolver. E nós já sabemos que a polícia vai continuar, as polícias civis e militares, elas vão continuar fazendo isso porque elas estão assoberbadas com a violência, elas de fato têm uma demanda impossível. E nós temos dentro desse cenário as guardas municipais, que têm um papel importantíssimo e estão aí, estão ao sabor da maré, porque elas nem assumem uma coisa nem outra, a parte delas quer virar polícia militar, quer ser fardada com uma polícia militar, quer colocar um fuzil e partir para o enfrentamento. E outra parte não sabe bem o que quer ser e tem gente que diz que ela tem que tomar conta só de prédio e vigilância. Gente, atender o cidadão, há mecanismos, há formas de a gente fazer integração entre a polícia civil e a guarda municipal para a gente não violar nenhum preceito constitucional, porque isso é atribuição da polícia civil, fazer o risco de ocorrência, mas isso pode ser feito de uma forma integrada com a guarda municipal. E o delegado de polícia, por exemplo, dá um comando ao chefe da guarda municipal e ele mandar um guarda municipal num prédio pegar um vídeo para saber se quem quebrou aquela bicicleta lá do... Foi o vizinho A ou o B. Foi o vizinho A ou o B. E aí, porque o policial civil, ele não vai sair da delegacia para ir buscar esse vídeo, porque ele tem um milhão de outras questões que se ele deixar, alguém pode morrer enquanto daquilo. Sim. Então a gente tem um vácuo de atendimento ao cidadão que é importantíssimo, que é o que incomoda ele, é o dia a dia dele, que não é atendido e não será atendido nos próximos anos, porque a gente não vai ter condição de dotar as polícias do efetivo que elas precisam ter e do aparato que elas precisam ter. E a gente tem as guardas municipais surgindo, a gente já tem mais de mil, mil e quinhentas prefeituras nas cinco mil, cinco mil municípios que já têm as suas guardas municipais montadas. Então eu acho que caminhar nesse sentido, a guarda municipal vai ser empoderada como aquela polícia, que para mim ela é polícia, aquela polícia que acolhe a demanda do cidadão. Ela não vai formar um comboio para subir uma favela e trocar tiro. A polícia militar é quem tem a força para fazer isso. E não adianta todo mundo. Se todo mundo sair para trocar tiro, quem fica para assistir o cidadão? Então são pequenas medidas que a gente não está inventando a roda. Isso foi feito em outros estados, isso foi feito em outros países e a gente não está nem falando de programas de prevenção aqui. É um outro capítulo que a gente pode explorar mais, mas são questões que elas vêm à tona de uma forma muito simples se a gente olhar para o sistema e pensar assim, o que eu posso fazer que dá resultado? E todas essas medidas que você está colocando são medidas que uma lei federal, por exemplo, são correções legislativas, muitas delas, e outras seriam projetos mesmo de novas formas de você atacar o problema que são resolvidos dentro do Congresso e que hoje, como a gente está colocando, estão quase que abandonadas. As pessoas não olham para esse tipo de coisa. Então, o que você acha que seria, o Fernando chegando lá no dia 1, 1º de janeiro de 2023, o que você acha que seria o seu primeiro ataque, quer dizer, a sua primeira medida propositiva para resolver o mais fácil, o mais difícil, quer dizer, aí você pode desenvolver. Uma outra dúvida que eu fiquei é assim, quando você fala do preso trabalhando, é o preso trabalhando fazendo o quê? O que seria esse trabalho dentro das cadeias? Boa pergunta. Quando a gente tem, normalmente as pessoas pensam assim, ah, eu sei de uma experiência que um preso veio fazer limpeza na empresa e aí sumiu alguma coisa. Eu coloquei para trabalhar como motorista, não sei o quê, e teve um problema. Olha, gente, primeiro que o trabalho que consegue reencaminhar aquela pessoa que está saindo de uma prisão, ele tem que ser estruturado. Não adianta você pegar um cara que viveu cinco anos dentro de uma lógica completamente absurda, completamente absurda, e pegar esse cara e botar um uniforme dele, botar um capzinho de chofer nele, você já toma a chave desse carro e dirige, porque não vai acontecer. A pessoa não tem ser humano com esse potencial. Então, o americano, por exemplo, já desenvolveu programas que fazem isso. A gente precisa fazer isso através de transições, são fases. Ele primeiro vai preencher um período atendendo a um determinado programa, se ele se mostrar capaz, e até seis meses depois ele talvez consiga trabalhar em alguma coisa. Então, primeiro, há programas em Harvard, por exemplo, eu posso depois até te dar link disso, que mostram isso, isso é possível. Então, a primeira medida que a gente faria é estabelecer uma legislação que facilitasse, que trouxesse transparência para a participação do empresariado nas atividades laborais implementadas no sistema prisional. Isso hoje é um dilema, porque não há transparência, o empresário tem medo, apesar disso ser um grande negócio. Porque o preso que trabalha não recebe sequer o salário mínimo, ele recebe dois terços do salário mínimo. O empresário em Minas Gerais, a gente tem um excelente exemplo, eu conversei com empresários de lá, muitos têm confecções, você perguntou de que modelos, são vários modelos. Todos os modelos de negócio que exigem, por exemplo, um grande espaço como uma confecção, como uma lavanderia para a rede hoteleira, construção de blocos de cimento, trabalhos manuais de confecção de bola, por exemplo, você tem que, não tem equipamento para fazer aquilo, você tem que costurar aquilo à mão. Muitos trabalhos de marcenaria em que você faz montagem de imóveis, ela tem que ser feita de forma manual e o que você mais tem lá são mãos ansiosas por ter uma oportunidade. Então, todo esse tipo de trabalho você traz, você leva para o empresário a seguinte proposta, você vai ter um custo menor do que você teria lá fora, você não vai ter que alugar um lugar, pagar luvas, ter aquela, uma outra relação contratual, que é uma outra, quem é empresário sabe que isso representa um custo, isso tudo é afastado porque isso vai caber ao poder público, a unidade prisional. O empresário, qual o tipo de trabalho? Principalmente trabalhos, plantas de produção que possam ser implantadas dentro do sistema prisional. Então, talvez a gente precise fazer algumas modificações, o material, a matéria-prima, mas isso são coisas muito pequenas, envolvem muito pouco custo. Hoje a gente vê muita gente falando sobre, ah, vamos construir quadras, vamos construir cursos disso, vamos colocar o preso para estudar. Isso eu vou te dizer, tem muito pouca adesão, porque para você estudar você precisa disciplina, para você estudar você precisa estar bem com a cabeça. Então, o número de, a gente tem, no Rio a gente tem 27 escolas dentro do sistema prisional, 27 escolas, mas é muito difícil, alguns querem, mas o nível, o volume de presos que estudam é muito pequeno, porque se você, primeiro que, como eu te disse, para a gente estudar a gente tem que estar bem e o preso não está bem. A sua solução, a sua proposta é você fazer parcerias com o próprio setor empresarial, o próprio setor produtivo que use aquela mão de obra e você, ao mesmo tempo, está no estágio 1 de reintegração daquele sujeito ao trabalho depois até chegar ao chofer, como você colocou, que seria o último estágio. Você acha que tem adesão isso, Fernando? Desculpe, você acha que tem adesão isso? A gente tem exemplos como Minas Gerais, que isso acontece de uma forma muito intensa, e eu me surpreendi porque eu achei que os empresários de Minas tinham benefícios fiscais e eles me disseram, não, a gente não tem benefício nenhum, não, é que o negócio é bom para a gente. Santa Catarina, salvo engano, são mais de 90% dos presos, eles trabalham, o fardamento da polícia militar é construído dentro de unidade prisional, imóveis de escolas, cadeira, mesa, são produzidas dentro de uma unidade prisional. Aí você diz assim, ah, mas isso é fácil, não, fácil nada, não tem nenhum negócio que isso é fácil, mas é um negócio que tem potencial, porque ele traz um custo menor para o empresário, ele traz uma vantagem para quem trabalha, porque além de ele receber algum recurso, quando ele sair, se ele ficar mais dois, três, quatro, cinco anos preso, ele sabe que ele está acumulando um recurso, quando ele sair, ele vai ter 10, 15, 20 mil reais para receber. Parte desse recurso pode ser revertido para o custeio da própria unidade prisional, e aí você pergunta assim, mas se é tão bom assim, por que não acontece? É, é uma boa pergunta. Por que não acontece porque o sistema prisional é um mar de corrupção? E eu te digo isso como ex-secretário de administração penitenciária. Não estou falando só do Rio, não, estou falando de todo o Brasil, porque se é algo que o cidadão não quer saber o que acontece lá, há muitos policiais penais, há binegados, que querem fazer o papel deles, que entendem a importância do papel que eles podem desempenhar para a segurança pública, porque o policial militar, a gente já sabe qual é o papel dele, o policial civil, o policial federal, esse a gente já sabe, todo mundo já entendeu, a dona de casa, todo mundo já sabe qual é o papel. Agora, o papel do policial penal, muito pouca gente identifica. E se tem alguém que pode transformar a realidade da segurança nas ruas, é o policial penal e um outro agente que tem lá dentro, Pedro, que é o pessoal que trabalha com essa história da reintegração social. Eu não gosto de usar o termo ressocialização, porque ressocialização, para mim, já é quase uma fantasia, é quase uma fantasia. Você pegar uma pessoa que viveu num ambiente nosso, que viveu num ambiente onde a arma era o poder, ele saiu daquele ambiente, ele cometeu o erro, foi preso, quer dizer, se não foi possível fazer com aquela pessoa em liberdade, em contato com suas famílias, como é que a gente vai fazer isso dentro da prisão com outros que também cometeram o erro? Ou seja, a prevalência do ambiente ali é de erro. Então, como é que a gente vai fazer? Isso, para mim, é uma insensatez isso. Você ficou de falar sobre ressocialização, eu não gosto. Tanto que quando eu estive lá, a primeira oportunidade que eu fiz uma reestruturação, eu mudei o nome da subsecretaria, a subsecretaria de reintegração social. A gente vai reintegrar esse cara, a gente tem que reintegrar ele, a gente não pode abrir a porta da cadeia, botar o pé na bunda e... E largar o cara ao vento. O tempo terminou, é o que a gente faz. Então, a gente tem que reintegrar. Como é que a gente reintegra? A gente ensina ele a fazer alguma coisa. Agora, se ele vai fazer o que a gente ensinou, costurar a bola, fazer vassoura, ou fazer bloco de cimento ou não, aí é uma decisão dele. Se ele errar de novo, a gente prende ele de novo e bota ele para dentro de novo. Mas hoje a gente não faz isso. Então, a gente... Hoje você não dá nem a chance, hoje você não tem nem a chance do cara se reintegrar. Hoje ele simplesmente, ele vai ali jogado, quer dizer, daquele ambiente que ele já esteve lá dentro durante quatro, cinco anos. Você já foi capturado por aquela máquina, essa fábrica de criminosos. Sabe, Fernando, eu li um livro que me impressionou muito, que é o Dono do Morro, que é a história, um jornalista inglês que você deve conhecer. Para quem não conhece, acho que vale a pena que a história do Nem, da Rocinha, como é que ele entrou no crime organizado, ele não chegou a ser preso antes de entrar no crime, mas é uma história parecida com isso. Quer dizer, é a falta de assistência, a falta de presença, de oportunidade que as pessoas têm dentro daquele ambiente e que acaba levando o cara para ser o criminoso e virar o chefe do tráfico da Rocinha e ser um dos caras mais procurados do Brasil que até foi preso. Então, eu acho que essa visão que você traz é muito interessante porque é uma visão que foge do que a gente acha do senso comum e eu acho que, como você colocou, hoje no nosso congresso, a gente não tem, talvez, uma pessoa que tem essa experiência e essa visão que você tem de conseguir resolver esse problema por um outro olhar, porque se a gente começar a continuar repetindo os erros, esperar fórmulas diferentes, como você falou no início, a gente vai ter sempre o mesmo resultado e não vai conseguir. que é superimportante essa visão. E, Fernando, voltando àquela que a gente já está quase fechando, queria que você me colocasse assim, são tantos os problemas, são tantos, mas como você colocou todos, de forma muito precisa, todos os problemas têm saídas. Basta a gente querer fazer e ter essa mobilização e olhar a coisa com técnica e não com fígado e com a ideologia. Então, qual você acha que seria o seu primeiro desafio como deputado dentro da Câmara, com 513 novos eleitos, de implementar a sua primeira ideia e qual seria esse desafio de convencimento? O que você acha que seria uma barreira de convencimento, não só dos deputados, que eu acho que os deputados refletem a sociedade, no final do dia, convencimento da sociedade de que esse é o caminho para você ter uma segurança pública melhor. É um dos caminhos, porque são vários, a segurança pública é multifacetada, não tem um caminho só a educação, a saúde, a presença no Estado e por aí vai, mas qual você acha que seria o seu desafio maior? Olha, Pedro, eu acho que sozinho a gente não consegue fazer nada. Eu só sou uma pessoa que trabalha há 43 anos, que tive a oportunidade de ser subchefe da polícia, chefe, secretário, comentarista, 20 anos estudando muito, tive a oportunidade de conhecer muitos modelos diferentes, mas eu sou uma pessoa só. Agora, eu fico muito feliz porque quando eu levo, quando eu provoco essas discussões, é muito difícil alguém me contrariar com um argumento. Então, acho que hoje a primeira missão é a que eu já estou fazendo e na realidade a minha campanha já tem isso como missão. Então, estar aqui contigo hoje falando isso e as pessoas que acompanham a gente, que vão assistir a gente, elas já ouviram isso. Então, eu não pretendo convencer ninguém, mas eu pretendo mostrar para as pessoas que há uma maneira da gente sair de onde a gente está. Desde que a gente tenha, primeiro, cuidado para não se deixar ser pego pela armadilha que está aí. Há uma armadilha que é o apelo forte que determinadas propostas têm. Então, eu como delegado de polícia era muito fácil dizer para você assim, Pedro, eu já prendi mais de 300 pessoas e eu vou prender muito mais se eu for deputado federal. Só que eu sei que isso, eu vou estar cumprindo o meu papel, a minha missão e eu fiz muito isso. Muito, muito. Só que eu sei que a gente precisa fazer mais. Então, a gente precisa, acho que o meu desafio é, o primeiro, é levar esse conhecimento às pessoas, mostrar para elas. Nós estamos correndo muito para não sair do lugar. A gente está gastando uma energia danada para não sair do lugar. Energia que, muitas vezes custa a vida dos policiais, muitas vezes custa a vida de terceiros. Eu não te falei um número aqui, mas nos últimos 10 anos, só no Rio de Janeiro, as polícias prenderam mais quase 300, cerca de 350 mil pessoas. Nos últimos 10 anos, esses dados não são, são dados que são do ISP, do Instituto de Segurança Pública, estão abertos, qualquer um pode ir lá conferir. Está lá prisão em flagrante, cumprimento de mandato de prisão e esse número está até menor, porque eu nem incluí os menores lá. Se fosse fazer isso, é 350 mil ou mais. 350 mil ou mais foram presas nos últimos 10 anos. Cada prisão dessa representou um risco para o policial que estava operando ali. Muitas dessas prisões tiveram como decorrência lesões e até mortes de pessoas. Então, há 10 anos a gente tem feito isso e a polícia tem cumprido o seu papel e ela precisa continuar cumprindo o seu papel. Mas a gente precisa aproveitar essa energia que já é gasta pela polícia e transformar ela em resultado. Então, a gente começa a transformar essa energia em resultado positivo para a gente quando a gente pega esse cara que foi preso e coloca ele num caminho que pode levar ele para um lugar diferente do que trouxe ele para cá. Então, acho que esse é o primeiro desafio. A minha campanha, a gente fala de um monte de outras coisas e tal, mas acho que isso é uma questão forte. Nesse caminhar, eu acho que todo mundo quer que a gente tenha um olhar voltado para aquela vítima direta. Todos nós somos vítimas, no conceito jurídico, quando alguém comete um crime, todos nós somos vítimas, porque é um bem jurídico que foi violado ali. Mas tem uma vítima direta, aquela pessoa que ficou sem o telefone, o parente ficou sem a vida. A gente tem que olhar para essa pessoa. A gente não pode, na arrogância que nós temos como sistema criminal, achar que nós criamos as leis, mas a pessoa ali é que vai tomar o tiro, que vai ter o problema e o que ela pensa é indiferente. Não, a vítima tem poder, sim. E o poder dela tem que ser considerado na lógica do próprio autor. Eu te digo, se nós desafiarmos metade das vítimas que foram vítimas de todos os tipos de crime, se você disser, o que você prefere? Você prefere que o cara fique preso para sempre para apodrecer na cadeia? Ou você prefere que ele trabalhe o tempo necessário para pagar ou minimizar o prejuízo que você teve? Eu não duvido que a maioria das pessoas... Tem que trabalhar até ele pagar o que ele me causou, seja reparar o meu bem, seja... Enfim. E a gente não faz isso, a gente ignora muito isso. Então, acho que a minha... O meu principal desafio não é convencer, mas conscientizar a sociedade através dessa fala e aí o resto vem a reboca, entendeu? O parlamentar, ele vai entender que essa é uma coisa que não é... Isso não é um discurso nem humanista e nem um discurso de lei e ordem. É uma questão... É um olhar pragmático, é um olhar de gestor. Eu me considero um gestor, estou há 40 anos, já tive um monte de empresas de pequenos negócios, já fiz a gestão da polícia, do sistema prisional. Então, acho assim, a gente precisa ter mais gestão na coisa pública. A pessoa pública, o político, o secretário, ele tem que saber se comunicar, ele tem que ser efetivo nas suas declarações, mas ele tem que entender de gestão, porque senão ele vai tomar decisões que não vão levar a gente a lugar nenhum e é isso que a gente tem feito muito. Então, eu acho que com essa fala eu provoco um olhar no eleitor, procuro um cara que te parece, pelo menos, que entende do que ele está falando. Não é porque ele é médico há muitos anos que necessariamente ele entende o que ele tem que entender de medicina. Vamos ver quais são as propostas dele, se a proposta que ele está fazendo não é algo que já vem sendo há muito tempo implementado e não dá resultado nenhum. Acho que esse é o grande desafio, uma vez lá, se essa for a vontade de Deus, a gente vai lutar por leis que implementem isso, que façam com que o sistema ele não seja, ele não alimente um ciclo vicioso, porque o que acontece hoje é que ele alimenta um ciclo vicioso, que a gente consiga ter um olhar, que a gente consiga ter leis que favoreçam aquelas pessoas que foram vítimas, que favoreçam quem cumpre as regras. Hoje a gente tem uma série de regras, uma série de leis que beneficiam quem é preso no sentido de benefícios e a gente não tem benefício nenhum para quem é vítima daquele mesmo preso. Então, não estou dizendo que a gente tem que deixar as famílias abandonadas, as famílias do preso abandonadas para que o filho se torne criminoso também, mas o fato é que o filho da vítima não tem o benefício que o filho do preso teve. Então, acho que o que a família do preso tem que ter é ser tratada com dignidade e, nesse sentido, a gente tem muita coisa para avançar. só para você ter uma ideia, as mães demoram, às vezes, meses, às vezes, chega perto de um ano para elas conseguirem uma autorização para conseguir visitar a pessoa que está presa. Tem uma carteirinha que é difícil ter aquela carteira. É uma guerra, eu travi uma verdadeira guerra, tive que mobilizar o diretor do Detran, o presidente do Detran, e ninguém ganha nada com isso e a gente tem que levar a dignidade. Eu acho que a gente tem que pegar dinheiro público e pagar a passagem da mãe para ela visitar o preso. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que fazer isso depois que a gente conseguir dar dinheiro público para o filho da vítima que também precisa fazer alguma coisa. Agora, primeiro, é para a vítima, depois é para a família do preso. Agora, a família do preso tem que ter dignidade nesse tratamento. Então, assim, menos fígado e mais coerência. Fernando, foi um maior prazer falar com você como você colocou. Essa frase sua final acho que é mais emblemática. É mais racionalidade e menos fígado. O seu olhar, o seu olhar da coisa com pragmatismo e não com ideologia, até com um senso de justiça de cada um. Sempre que esse assunto é colocado, é o que você falou. As pessoas acham que sempre é melhor matar o cara, prender, deixar o cara apodrecer. E, no final, isso, infelizmente, ou felizmente, mas o fato da vida é que isso não acontece. Então, a gente tem uma realidade que precisa ser enfrentada. Eu acho que as suas propostas aqui foram super claras em como enfrentar e como tentar mudar essa realidade que a gente vive e conseguir mudar a vida das pessoas que sofrem com essa violência, com todo esse processo. Fernando, eu queria que você deixasse aqui uma palavra final e as suas redes para as pessoas te seguirem, te acompanharem, verem as suas propostas. Eu acho que isso é importantíssimo, olhar. A gente teve aqui um papo, como você falou, a gente podia ter outro papo sobre o PP, outro papo sobre a restrição da vítima, outro papo sobre todos esses assuntos. Acho que a gente consegue aqui dar uma visão 360, mas quem quiser se aprofundar mais tenho certeza que nas suas redes você tem lá todas as propostas, caminhos e o que você quer fazer. Legal, Pedro. O meu Instagram é fernandoveloso, underline delegado. De lá se acessa uma série de outras redes, Facebook e tal. A gente tem, agora nessa época de campanha, tem uma interação muito forte, então tem um card lá que tem até um número de telefone que o pessoal manda no WhatsApp e aí me diz qual é o assunto que ela quer que a gente se manifeste. Eu faço vídeos, eventualmente, sobre questões que estão acontecendo, questões do dia a dia e a gente coloca uma visão que não foge dessa linha. de raciocínio. E no mais, eu acho que é importante no que as pessoas puderem reproduzir, quem achar que esse é o caminho, que a gente precisa de mais racionalidade, seguindo a gente, dando força nas redes lá, republicando os vídeos que a gente coloca. Nem que seja para criticar, eu também gosto. Critica, me dá um ponto de vista, quem sabe você não faz eu mudar de ideia. Eu acho que o argumento é a energia que tem que mover a gente e não outros sentimentos menos nobres, como ódio, raiva, alguma coisa que está muito presente. Acho que com isso a sociedade não evolui. E eu estou me colocando à disposição das pessoas para emprestar um pouco dessa experiência que eu tive a oportunidade de ter e a gente constrói isso junto, Pedro. Porque, para fechar, tem solução sim, tem o caminho que a gente pode sair disso. A gente não precisa sofrer o que a gente está sofrendo. A gente precisa ter um olhar voltado para as pessoas, para as famílias das vítimas. Então, se a gente tem... A gente não falou sobre isso, não deu tempo, mas programas de empreendimento para jovens, por exemplo, tem uma série de ideias que passam pela necessidade do sistema de segurança pública e a gente dá a chance para filhos das famílias de vítimas. E hoje, essa carga, como ela vem muito de um lado da ideologia, que é o lado de esquerda, ela vem muito carregada para o familiar do preso. E aí, traz uma resistência, recebe uma resistência do pessoal que é mais direita. Então, vamos... É justo fazer isso? Dar para o parente do preso antes de dar para o parente da vítima? Não. Se a gente tiver como dar para os dois, ótimo, mas se a gente não tem, vamos dar para o parente da vítima primeiro. E a gente não tem feito isso. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou aqui com a gente até o final. É um prazer sempre. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a gente pode repostar para o Fernando também. A gente vai deixar aqui no link, no vídeo, as redes do Fernando para quem quiser conversar com ele, quem quiser saber mais. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho para você ser notificado. Valeu e até o nosso próximo Papo Reto. Transcrição e Legendas Pedro Negri